Eu pedi para a Simone escolher uma pessoa bem carente da comunidade e eles escolheram a Dona Maria mas com isso eu não quero dizer que vocês não são carentes, que não precisam simplesmente foi uma escolha aqui da comissão porque a Dona Maria precisa muito mas eu sei que todos vocês precisam eu queria aqui de antemão aproveitar a oportunidade para parabenizar a Simone pela essa iniciativa de parabenizar as mulheres por esse dia, 8 de março quero dizer também que fiquei feliz que agora recebi um comunicado do senhor prefeito Adalberto que ele não pôde dar o presente, o ex-presente para as mulheres amanhã não vai poder dar mas ele escolheu uma outra data que com certeza vai parabenizar esse dia internacional da mulher e também, não só esse dia mas um dia também muito importante que é o dia das mães ele vai fazer aqui na cidade de Belaga um show de prêmios dado pela loja Pinheiro Móveis então, a comunidade Belaga, todas as mulheres vão ser agraciadas por esse dia internacional da mulher e também pelo seu grande dia de ser mãe a mulher batalhadora seja mãe lavradora, professora, jovem não importa a idade o importante é que vocês mulheres tenham um espaço muito importante em nosso coração quero aqui parabenizar todos a tia Rosa que está aqui você é uma grande mulher tia Delmar, tia Gorete enfim, todos os meus parentes que estão aqui parabenizar as mulheres de Belaga quero dizer do fundo do meu coração que eu agradeço por ser filha de Belaga e também quero dizer que agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês por isso, desejo muitas felicidades para vocês mulheres que são guerreiras, vencedoras e merecem toda a felicidade do mundo parabéns pelo dia de vocês parabéns também não posso esquecer de me parabenizar Simone pelo seu aniversário parabéns